Abertura Com o meu violão Vou falar de amor Ao entardecer Quando o sol se pôr Com o meu violão Vou falar de amor Deixe que o polo da morena Traga a noite azucena Para se poder brincar Venha o silêncio iluminado Que alimenta a fantasia Para se fazer sonhar Sonhe e tenha sempre A garantia Que uma vida vazia É ruim de aturar Sonha Mesmo sem ter motivo Basta estar vivo Para se poder amar Ao entardecer Ao entardecer Quando o sol se pôr Com o meu violão Com o meu violão Vou falar de amor Cante como quem tem emergência De ganhar melhor frequência E afastar E afastar o desamor Traga O sorriso estampado E o rosto bem corado Pronto pra recomeçar Tente apagar Tente apagar Ao entardecer Quando o sol se pôr Quando o sol se pôr Quando o sol se pôr Vou falar de amor Com o meu violão Vou falar de amor